Ela quer votar, apesar de secretária-geral, Sondalho Rosado, ter dito a Abigail venha votar, senão a Vani vai votar no seu lugar Ela quer, ela quer, chegou da hora, chegou da hora de jogar o direito democrático dela votar Nós não estamos vivendo em uma ditadura Essa ditadura só existe aqui, nesse partido Alfao, eu não quero nem passar mais na frente Eu refleto, eu refleto, eu refleto, eu refleto Eu refleto, eu refleto, eu refleto, eu refleto Vossa excelência, que levanta essa bandeira como eu Junto com seu filho, criança, andando na Serra de Pontalhães De defender o PFL e os democratas Para hoje, nós assistimos este absurdo que nós estamos vendo Dentro da sala de convenção, minha mãe chegou na hora Ela veio exercer o direito dela a voto e foi negado E foi surrado, isso é um absurdo Nós não podemos aceitar isso É preciso, é preciso que as pessoas, é preciso que os nataleses saibam disso É preciso que os matriários saibam disso É preciso que Bolsonaro saiba disso É preciso que todos os cantos e recantos do Rio Grande do Morte Se leve à bandeira da democracia A bandeira da liberdade E não a bandeira de eleições forjadas e direcionadas Para eleger pessoas de interesses particulares Aplausos